Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Pessoal, depois de tanta chancadeira caseira que eu tentei fazer e não deu certo, sério, por conta da temperatura, mesmo você medindo certinho com o termômetro, deu aí, tá? Então, assim, uma hora aqueceu demais, outra hora faltou umidade, então, tipo, eu desisti, tá? De verdade, eu desisti. E pra isso, pra fazer uma nova tentativa, eu desisti das que eu fiz lá atrás, entendeu? Com lâmpada, com caixa de sapato, com a caixa de papelão, eu desisti. Então, eu resolvi comprar um kit de chocadeira, um kit de chocadeira do Christian Schell, tá? Nós compramos pelo Mercado Livre, foi bem barato. Eu vou estar abrindo eles com vocês pra estar mostrando esse kit. E eu vou fazer um vídeo sobre a montagem e a testagem, tá? Aí eu vou tentar usar esse kit de chocadeira pra chocar alguns ovos, inclusive, pra trazer pra vocês a experiência Shell Less. Eu fiz o... eu até cheguei a gravar o vídeo da experiência, tudo, só que, como eu fiz com lâmpada, a lâmpada, infelizmente, acabou estragando os embriões, tá? Então, por isso que eu não trouxe o vídeo ainda. Então, como pra experiência Shell Less precisa de uma estufa, fique parecendo mais uma estufa do que a luminosidade direta, pra não matar o embrião e também não ressecar a gema em cima, então a gente precisaria de uma estufa. Tentei a mini chocadeira caseira, a mini chocadeira da China, que eu tinha comprado ela no intuito de fazer a experiência Shell Less, mas, no final, como eu falei no vídeo anterior, eu vou estar deixando o card aqui em cima pra vocês verem. Não deu certo, não recomendo, é uma porcaria. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o que vem nesse kit chocadeira pra vocês, tá bom? Nossa, como que foi bem baratinho, gente. E o vendedor entregou na data certa, tá? Era pra ser entregue entre o dia 12 e dia 14, e foi entregue hoje já. Agora, vamos ver se é boa. Pelos comentários que eu vi, eu não vi nenhuma reclamação, tá? Eu vou deixar depois aí embaixo na descrição do vídeo pra vocês o site da parte do Mercado Livre que nós compramos ele, tá? Olha, isso aqui é o remetente. Isso daqui veio lá de Goiânia, pessoal. O vendedor é lá de Goiânia. Ó, muito bem embalado. Como vocês podem ver, muito bem embaladinho. Ó, vem o fio. Ó. É, aqui mostra a parte do meu fio. A parte elétrica, né? Eu só não vou saber montar agora. Mas vamos lá. Esse daqui, pessoal, é o termostato. Tá? É a placa do termostato. Como vocês podem ver... Tudo vai ser montado aqui, ó. Ah, tá. Ó, gente, isso daqui é o manual de instruções. Tá cheio aqui, ó. Então, tá vendo? Aqui em cima, isso daqui, vai ser onde cada fio vai ser ligado. No entanto que na placa, aqui em cima, mostra certinho, ó. O que cada qual vai ser ligado em cada qual. Pra não dar perigo de dar nenhum curto. Ou até mesmo queimado. Tá? Então, esse daqui é o termostato. É o que vai mostrar sempre pra gente a temperatura que vai estar dentro da chocadeira. Tá vendo? Ele é bem grande o fio. Esse daqui são os isoladores da resistência. Porque esse kit chocadeira é de resistência. Então, ó. Esses isoladores, eles são de porcelana. Vieram quatro. Tá? Pra resistência vir aqui. Então, isso se chama isolador. Porque a resistência esquenta. Então, se ela entrar em contato direto com a madeira. Ou com o plástico. Até mesmo com a caixa de isolador. Ela vai derreter. Então, vieram quatro. E também, os parafusos pra parafusar. Tá vendo? É um kitzinho bem completo. Aí, eu vou ver a montagem dela. Aí, vem também o conector da resistência. Ó. O conectorzinho dela. Tá bom. Então, a resistência, ela vai ser conectada aqui. A resistência é essa daqui. 110 volts e 150 watts. Tá vendo? Ela é bem pequena. Então, na hora que for fazer a montagem, ela tem que ficar bem esticada pra não ter perigo de dar nenhum curto. No próximo vídeo, eu vou fazer, eu vou fazer a montagem dela pra vocês, tá bom? Vamos ver o que é isso aqui. Ah, tá. Gente, ó. Esse daqui é o cooler. Ó. O cooler, ele serve pra poder manter a temperatura na chocadeira por todos os lados. Entendeu? Porque não adianta só ficar com a temperatura lá em cima e aquela temperatura não circular dentro da chocadeira. Porque senão, o que é que vai acontecer? Um lado vai ficar quente, o outro lado vai ficar frio. Então, o cooler, né? Essa ventoinha, ela serve exatamente pra isso. É pra manter homogênea a temperatura dentro do ambiente. Aí, nós aqui temos a fonte. Ó. A fonte, ela liga... Olha, gente, eles são tão espertos. Eles já deixam bem claro. Observação. A fonte de V ser 12 volts não funciona com o carregador de celular. Então, eles já deixam bem claro que isso daqui não funciona pra carregador de celular. Essa fonte, ela provavelmente é pra ligar no termostato também, porque o fio é fininho. Todos esses cabeamentos, eles vão ser ligados tudo aqui nessa plaquinha, gente. Tudo isso aqui que eu tô mostrando vai ser ligado aqui. Cada fiozinho, tudo tem a parte correta das ligações aqui, ó. Ó. Um, dois, três. Três, isso. É, tá certo. É isso mesmo, são três. Então, tá tudo aqui. É tudo ligado nessa placa. E é essa placa que vai mostrar, vai fazer a regulagem da temperatura. Ela que vai mostrar a temperatura que tá dentro da caixa. É ela que vai fazer tudo, tá? A programação é aqui também. No próximo vídeo, eu vou estar trazendo a montagem dela pra vocês. Por enquanto, pro vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho, pra que sempre que tiver vídeos novos, vocês possam estar recebendo as notificações. Inclusive, da montagem dessa chocadeira aqui, que nós vamos estar preparando. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem o like. Pra quem não é inscrito, inscreva-se no canal. E sejam todos muito bem-vindos. Um beijo a todos.